No imparáveis desta semana, contamos-lhe a história de Margarida Gomes, uma hospedeira de bordo que preferiu aterrar no mundo dos doces e criar uma empresa de bolos e semifrios. Já lá vai mais de um ano desde que Margarida largou as rotas aéreas pelas aventuras na cozinha. Contra tudo aquilo que podia imaginar, quis a vida que o sucesso jogasse através de algo a que nunca imaginou dedicar-se. O pequeno negócio de venda de bolos e semifrios para os amigos mais próximos e familiares tornou-se rapidamente num projeto de sucesso e ganhou asas. Fomos de alargar receitas, começámos a ter alguns pedidos e por termos os nossos clientes em grande consideração fomos aprender algumas receitas que não tínhamos nos nossos livros. Fomos aprender com tias, mesmo para o Natal também a mesma coisa e mantivemos os nomes assim, os sonhos da tia Odete, as rabanadas da tia Alzira e o brigadeiro também incluímos, o Red Velvet. E também temos os brigadeiros da tia Ana Rosa e todas estas receitas foram incluídas e as pessoas estão a gostar, o feedback está a ser ótimo. Correu tão bem que as mãos para a massa foram-se tornando escassas e foi preciso contratar ajuda. Quando tivemos de alargar a nossa equipa sentimos a necessidade de reforçar no Natal e essa necessidade manteve-se agora full time durante a semana para nós também podermos conseguir ir dando atenção a outras coisas, aprender novas receitas e tratando de outros assuntos da loja. Apesar do confinamento, a rotina do dia a dia não mudou. Para nós não muda muito, nós continuamos com os nossos horários de entrar cedo, porque é sempre assim, fazemos os bolos frescos no dia, portanto nós entramos cedo, não vemos muitas pessoas a essa hora na rua e agora nesta altura para nós mantém-se muito idêntico. Com preços que variam entre os 10 e os 22 euros, a maior parte dos pedidos já não está a ser feita por encomenda. Há também muita procura no local. É um coração de manteiga e depois temos um coração de chocolate, que é esse. É um pouco ela por ela, mas sentimos que agora temos mais trabalho. As pessoas não têm tantas encomendas, mas tinham mais vendas no momento na loja. Temos de ter mais bolos disponíveis, coisa que antes não sentíamos tanta essa necessidade. Mas continuamos a fomentar que as pessoas continuem a fazer as suas encomendas, mas sentimos que a necessidade é imediata. Temos clientes que vêm cá diariamente e às vezes é mesmo só para nos virem cumprimentar ou levarem um secón para o pequeno almoço. Os vizinhos do lado também, tem uns vizinhos que nos tocam assim aqui à porta na janela a perguntar o que é que temos fresco e nós ficamos muito contentes com isso. Perante a adversidade e o inesperado, Margarida não baixou os braços. O negócio é a prova de que é possível haver altos voos mesmo em tempos de crise. Quanto sequer nós conseguimos, é isso. E nós conseguimos fazer porque nos desmontamos em todas as peças possíveis para sermos tantas cozinheiras e as vendedoras como as que tratam da contabilidade, as que ligam para o senhor do perigo e que liga para o senhor do forno. E tudo isso é essencial quando somos duas e quando queremos que aconteça. Uma verdadeira imparável que reconhece que o sucesso só foi possível graças ao apoio da família e amigos. Sim, tu, mas não sozinha. Nunca era possível se fazê-lo sem ter a minha irmã ou comigo. Isto é um negócio das duas e também não conseguíamos fazê-lo sem termos os nossos pais e o nosso irmão a ajudar-nos e os nossos amigos também. Mas porque os sonhos comandam a vida, o futuro poderá ser feito de outros voos. Não consigo dizer que valeu totalmente a pena, foi uma aventura diferente, porque não consigo dizer totalmente que não quero deixar de voar ou que é algo que não irá voltar a acontecer. Não consigo pôr já um ponto final, mas sem dúvida que valeu a pena aventurar-me nisto com a minha irmã, sem dúvida alguma. Se está a ver esta reportagem, tenciona a abrir um negócio e tem medo de arriscar, esta mensagem é para si. O maior conselho é que as pessoas que querem, que se aventurem. E depois logo se vê como é que as coisas correm.